A suplementação de qualidade é na Max Titanes Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. O que é que pega? O gorila, ele jamais... Tipo assim... Não, vamos lá, vamos ser honestos aqui, né, Jason? O próprio pacho... Eu posso... Eu tenho convicção plena do que aconteceu. Plena, plena, certa. É o seguinte, na hora que o gorila chamou o pacho pra treinar ele, é isso que vagabundo não consegue entender. Gorgonóide e Jason, eles comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Gorilão. Então, que shape doido, hein, Jason? Então, o gorila... Ah, você não deve ter visto o meu vídeo. Olha o cara que ficou em quarto aí, velho. Ele é tipo o Vitor Lelis, que leva super a sério esse cara que está na direita. Esse? A cintura do cara, velho. Extremamente fina, né, mano? Esse cara que tinha mais músculo, né, que o gorila, mas... Ele era maiorzinho. Mas o gorila, Jason, quando via os vídeos, sem ser da live, mas de gente que estava lá filmando, o gorila estava igual o Wesley estava para o Ramon. É, não. O gorila estava mais seco. Estava. Ele estava umas duas pinceladas ali. Vamos supor, se tivesse dez tons de condicionamento, o gorila estava uns dois níveis acima desse cara aqui, mano. Minha percepção, né? Isso, o gorila estava com a condição superior e o outro cara estava um pouquinho maior, não muito, só um pouco. E aí, para mim, foi decidido na pose favorita. E na pose favorita, aí depende de qual eles for levar em conta. Levando essa aí, o gorila posou melhor. Então, prefiro o gorila aí. Nessa aí. Nessa aí, se for considerar a comparação aí, prefira do gorila, a clássica favorita, no caso. Sim. Sacou? E, mano, eu... Não, eu contei com o resultado nesse. Inclusive, a tinta do gorila ficou bem boa, né? O gorila, sabe que o gorila bloqueou o discu também? Esses caras bloqueiam todo mundo. Não sei. Olha só, o Jacin está marcado aqui, o gorila não. Uai. O grande Jalim? Jacin, Jacin, Jalim Rabeu. Jalim, Jalim Rabeu, você sabe. É, mas vamos ver aqui. Na real, eu estou aqui só para ver o gorila, para não ter que pesquisar. Então, está aqui, esse vídeo aqui, Jason. Ah, não, não é esse, não. Esse aqui, ó. Esse aqui dá para ter uma noçãozinha do garoto. Shape bonita, hein, Jason? Olha aí, ele está muito seco, Jason. Sim. E isso é um negócio que não dá para questionar, né? Olha isso, mano. Que ele realizou esse trabalho aí e não tem o que falar. Pele dele estava ótima. A tinta estava bonita. Ele fez essa pose bem. É porque a gente não está de frente para nós, né? Mas ele executou essa pose bem para caramba. Isso. Olha. Posou bem, posou bonito. Dá hora. E eu estava vendo em tempo real. Aí eu... Fiquei na dúvida na hora, assim. Aí avaliando depois, falei, é... O que agora, Jason, aproveitar que está nessa pose aqui, talvez depois a gente esqueça. O gorila falta só aqui, né, Jason? Você fala assim, pensando em top 10 do Olimpia. Ele precisa de mais carne aqui, né? É. E um pouco mais de arredondamento na perna. Você concorda ou não? É, porque ele teve que soltar o glúteo para a perna ficar parecendo mais grossa. Aí ele perdeu a fibra, sendo que ele tem muita fibra no glúteo. Mas eu acho que ele é esperto, Jason, porque ele, quando ele vai armar a pose, ele contrai muito o glúteo para falar assim, porra, eu estou seco aqui, eu só estou tirando porque vai ficar mais legal a pose. Então ele deixa claro que ele está seco. Então eu acho que nenhum árbitro, tipo assim, leva em consideração que o glúteo dele não está fibrado. Porque todo mundo sabe que está. Você está entendendo o meu ponto? Sim. Isso é um negócio que o Fábio Júnior tem também. Porque o Fábio Júnior é o mesmo caso, né? Tipo, ele, fibra, glúteo e tal, mas a perna dele precisa parecer mais grossa. Aí ele tem que decidir. Vai travar o glúteo ou vai soltar para a perna parecer mais grossa, né? Para o adutor fechar o vão. Então, foi a primeira vez que eu vi ele testando isso e deu certo. Então eu acho que ele vai fazer isso mais vezes. Sim, e o que fica evidenciado, né? A perna dele ser... Não é que a perna dele é fina, tá, gente? É que ela não é arredondada próximo ao joelho. O vasto lateral dele aqui, exatamente aqui. Ele não fica tão arredondadão aqui. E aí dá esse efeito aqui. Você pegar, por exemplo, o Ramon. Vamos pegar um exemplo extremo. Aqui fica um bem mais arredondado aqui. Sim. Então, eles têm que fazer escolhas de pose, né? Do que ele vai favorecer. E aí acabou que ele optou por fazer essa mudança de costas ali e deu certo. Então, igual eu falei, eu acho que ele tende a fazer muito. Eu acho que a melhor pose dele é essa de lado. A peitoral de lado dele é muito boa. Porque a linha abdominal dele é top. A linha abdominal dele é bem boa. E aí, Jason, vamos lá. Agora, vamos filosofar. Sim, é. Igual a gente já teve que filosofar, ó. A gente gosta de filosofar. Porque a gente é especialista de filosofar. A gente é pago pra isso, né, Jason? A gente é pago pra falar merdas que todo mundo gostaria de falar. Eu não recebo pra vir aqui e falar o que a gente falou até agora, que é o óbvio, né? A gente não recebe pra falar o óbvio. Gente, ó. Se você quer ver jornalismo sério, profissional, recomendamos o canal do Miguel Chaim. Isso. Aqui você tá pra ver dois idiotas que não sabem nada de nada. Isso. Entendeu? Aí agora nós temos que começar aqui a ir um pouco mais profundo. Vamos lá, então. O Gorila é um cara. Ah, fala. Que estava numa crescente recentemente. Sacou? Você lembra, quando o Gorila começou, quando ele apareceu com o Superman lá atrás, todo mundo falava assim, caraca, esse Gorila é cabuloso, esse Gorila é sinistro demais, o cara é gigante, o cara é monstro, o cara vai arregaçar tudo, o cara vai destruir. Todo mundo falava isso. Sim. E o que aconteceu? Ele começou a ir mal. Sim, e outra, ele também, ele veio da Open, né, Jason? Isso, é. Ele já competiu na Open, ele era maiorzão. E diminuiu. E o Gorila não estava indo bem. E aí ele tinha aquele negócio que ele falava assim, não, mas eu tenho a filosofia de vida. Eu sou do bem-estar. Lembra que ele falava, aí começou o papo do gorilismo? Que ele falava assim, que ele preocupava com a saúde, que pra meter o shape não precisava fritar o bife com testosterona, né, com óleozinho de hormônio. E aí, velho, o tempo foi passando e os resultados não vinham. Até que recentemente ele começou a ter resultados bons. E aí, respondendo a pergunta que mandaram pra gente lá, já estava tendo resultados bons com o Pacho. Sim. Pegou vice-colocação, acho que duas, inclusive. Eu acho que... É... Não dá pra dar mérito pra esse coach novo ainda. Pro Jalim Rabeia, é. Eu acho que o fator... Há xismo meu aqui, tá, gente? Espero não estar ofendendo ninguém. É... Eu acho que... O... O gorila se sente muito melhor com esse coach pelo motivo dele estar próximo. Então aí passa mais confiança, é mais... É mais tranquilo pra mente dele. Do que você estar com um coach remoto, mais ocupado. Então, assim... É... Na minha opinião é isso, entendeu? Mas não há... Eu acho que se o gorila seguir exatamente o que o Pacho passa, ele estaria nessa evolução. Porque, assim... É a mesma coisa, Jason, de eu querer comparar o shape do Lelys hoje com o shape do Lelys quando você foi preparador dele e falar que eu sou melhor que você. O que tem de diferença... Mas aí também com cinco anos de evolução, né? Exato! O que tem de diferença é... São cinco anos, pô. O Lelys não ficou cinco anos olhando pro teto... Morgando. Tá ligado? Não, pô. Ele ficou cinco anos melhorando aos poucos, né? Então é lógico que o shape do Lelys hoje é melhor do que antes. Então se você pegar o gorila, eu acho que é isso que o gorila sente um pouco, porque quando ele foi pro Pacho, o pessoal meio que jogou o crédito da evolução dele toda no Pacho. E não é assim, gente. Jogaram mesmo. Não, mas pessoal, tô sendo muito honesto aqui. Jogaram. Não existe essa mágica que vocês acham que existe, não, cara. Tá? O Pacho é um excelente treinador, ele tem um excelente feeling, ele, assim, ele tem bons resultados, mas muito porque ele também é um chamariz. Do mesmo jeito que o Balestrin já foi no passado, hoje é o Pacho. É. Né? Então, assim, o Pacho, ele já chama as melhores genéticas pra ele do Brasil. Isso. Então, assim, fica parecendo, né? Igual pra... Outro... Vou dar um exemplo aqui, então, pra não parecer que eu tô falando mal de alguém. Não é isso, tá, gente? Eu adoro o Pacho, tipo, acho ele um cara sensacional, humilde, inteligente, gente boa, é um cara legal de conversar. Só elogio pro Pacho. Mas uma coisa parecida, só pra vocês terem noção do que eu tô falando, é o Panaim com mulheres. Então, Ricardo Panaim, ele é um cara foda. Ele é foda pra caralho. Mas ele virou um chamariz. Ele virou um chamariz de mulheres que têm genética foda. E que fazem o trampo, né, Jace? Que faz diferença. Entendeu? Olha, eu posso... Eu tenho convicção plena do que aconteceu. Plena, plena, certa. É o seguinte, na hora que o Gorila chamou o Pacho pra treinar ele, na verdade, o mérito não é só do Pacho ter passado... O Pacho fez a preparação certeira. O Pacho é certeiro. Ele é bom mesmo. Mas a cabeça do Gorila tinha mudado também. É isso que vagabundo não consegue entender. Qual que é a ideia? O que faz mais diferença numa preparação... Você lembra, né, que os dois se conheceram entre 200 aspas no campeonato que o Gorila foi mal. Isso. E duas semanas depois ele foi super bem com o Pacho. Isso. é a cabeça do cara. A cabeça do atleta mudar, virar a chave é muito mais importante do que a mudança de treinador em si. Porque se você está com o melhor treinador do mundo, mas você está com a cabeça fora do ritmo da parada, você vai fazer tudo errado. Você vai vacilar, você vai dar mole e o resultado vai ser ruim. Você precisa ter virado a chave. Quando o Gorila começou a trabalhar com o Pacho, foi mais ou menos na mesma época que ele virou a chave, aparentemente, de falar assim, agora o bagulho vai ser louco. Entendeu? E aí que está o negócio. Como todo mundo jogou o resultado na conta do Pacho, o Gorila deve ter pensado, porra, mas e tudo que eu estou fazendo a mais aqui no Conta, não? É igual, por exemplo, Gogo, você fez duas preparações diferentes com dois treinadores diferentes, mas os dois treinadores fizeram ali o trabalho, vai lá, você milar, mas a sua cabeça estava diferente em uma. Exato. O resultado foi totalmente diferente, muito mais pela sua cabeça do que pela diferença de treinador. Sim, gente, pessoal, vamos fazer honesto aqui, o que é que todo atleta está usando no pré-contest? Trembo, Masteron e Dura. Aí no final, às vezes oscila, tá? Tipo, tira o Masteron e coloca um primobolan. É, estando no finalzinho. Tira o Dura e coloca o campeonato. Aí tem atletas que gostam mais de estando. É. Você vai ter a moral também. É texto, trembo, Masteron. Aí oscila Masteron-Stan e Oxan. Sim, mas eu tô falando assim, gente, é muito parecido. E outra coisa que varia também é os caras que gostam de muita bomba e menos bomba. Mas assim, todos estão usando essas mesmas coisas em doses diferentes. Isso. e GH tá usando quem pode, mas todos que tem condição estão usando, tá? Todos os atletas aí que são pró, pessoal, a grande maioria, grande maioria, tá? Chuto que mais de 90% tá usando o GH. E, cara, alimentação, batata, frango, patinho. Se o cara for rico no dia de gordura mais alta tem o salmão, mas geralmente não precisa disso porque tem ovo compor de gordura, arroz, batata, batata doce, se o cara for de gostar disso, aveia. Então assim, não tem muito o que inventar a roda. Se o cara não chega seco, ou o coach dele é muito burro, mas se ele tá com um coach bom, o coach dele não é burro, se o cara não chegou seco, ou ele procurou o coach em cima da hora, que às vezes acontece também, aí não dá tempo, mas se o cara fez a preparação inteira com o preparador e ele não chegou seco, alguém deu morte. Que coisa horrorosa. Alguém não seguiu a dieta. Não queria falar não, mas só pode ser isso. Então, aí o que acontece? Agora, em relação ao gorila gostar tanto mais do Jalim, entendeu? Já se empurra. Agora, agora eu entrando na cabeça dele, beleza? Fazendo o nosso papel aqui, de falar bastante merda. Então, eu penso o seguinte, essa é a segunda parte, a primeira parte. o Pacho é ótimo treinador e o Gorila virou a chave na cabeça dele. Então, o mérito é dos dois. Beleza? Mas mesmo assim, o mérito sempre é mais do Gorila. Isso. Porque se ele não fizer, não tem shape. O mérito sempre é mais do atleta. Sempre. Sempre. Aí, o que é que pega? O Gorila, ele jamais foi o principal atleta do Pacho e ele sabe muito bem disso. Sim. Concordo. Tipo assim... Não, vamos lá, vamos ser honestos aqui, né, Jason? O próprio Pacho deixou claro isso. Não estou falando nem questão de gostar mais ou menos do Gorila. O Pacho, ele é um profissional da Max Titânio Suplementos. Ele tem as obrigações com a Max Titânio e ele tem, sim, os caras mais próximos dele. Isso é um fato. todo mundo é assim, tá, gente? Não estou... Ele recebe muito bem para treinar um grupo de atletas da marca. Ele tem um patrocinador master. Ele recebe mais daquela galera ali para treinar aquela galera ali. Ponto final. Você quer ser atleta do Pacho? Saiba disso. Por exemplo, o Jaworski é um cara que sai em defesa do Pacho. Sim. Por quê? Porque o Jaworski, para ele, está tudo certo. Isso. E ele é de fora. O Jaworski é de fora. Sim, é por isso que eu dei esse exemplo. Justamente. Então, o que eu quero dizer é, o Gorila, ele não era o principal atleta do Pacho e ele sabia muito bem disso. Ao passo que, ao mesmo tempo, a galera estava tirando o mérito dele. Aí ele encontrou um outro cara que ele vai ser o principal classic desse outro cara. Jason, meu casamento estava mal e apareceu lá no meu serviço uma secretária que estava me dando atenção. Já viu esses casos de banco, Jason? Banco, escritório. Meu casamento estava mal. Chega lá reclamando da mulher. Nossa, minha mulher não faz comida mais para mim. Minha mulher não quer fazer nada. Nossa, aí a amiga, né? Ficou, nossa, que desperdício. Olha o Jalinho, olha o Jalinho. Olha o Jalinho, Jalinho. Olha o Jalinho, olha. Exato. Craze, 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 craze. Então, meu amigo, acabou. Você vira o principal. É igual o Brandão. É o principal atleta do New Hill. Sacou? Sim. Essa é a parada. Se o Brandão fosse ser treinado por diversos outros treinadores aí, ele não seria o principal. E aí você fala, pô, mas isso faz diferença. No final, não é o treino. Sei lá, por exemplo, vai, pega o Rennie Hammond. Ah, mas se fosse o Rennie Hammond. Não, se fosse o Rennie Hammond, beleza. O Rennie Hammond tem os dois principais. Os dois maiores estão na mão dele. De qualquer forma, exceto o Rennie Hammond, todo mundo prefere ser o principal atleta do treinador. Tem vários treinadores bons. Todo mundo quer ser o principal, cara. Todo mundo quer ser. E por que o Gorilla seria diferente? Sacou? Ele achou um treinador que deu atenção para ele, que ele falou assim, pô, esse cara sabe o que está fazendo, gostei da abordagem, papapá, pipipi, e eu vou ser o principal. Acabou, véi. E está tudo certo. Está perfeito. Está ótimo. Tipo, e agora ele foi para o Olimpia. Ou seja, ele ainda por cima está sendo beneficiado. Porque ele está falando, ó, está vendo, galera? Deu certo. Porque lembra que todo mundo caiu na pilha, caiu na mente dele? Ficaram falando, ah, você é um ingrato, não sei o quê. Está no Olimpia. Não estou dizendo que foi graças ao Jalim Rabei, não. Para mim, é muito mais graças ao Gorilla. Ao próprio Gorilla. Sim, aquela parada que eu falei. Comparar um atleta de hoje com três anos atrás é sacanagem com o coach. Exato. Ou seja, por isso que a gente fala, a história do atleta é feita pelo atleta. Tem bons treinadores para dar orientação. Por exemplo, Balestrin e o Rafael Brandão. Eles têm uma história juntos. Mas, pô, gente, sou fã do Balestrin, mas o mérito 90% é do Brandão. Se não fosse o Balestrin, seria outro. A não ser que pegue um cara que fora, né? Tipo, sei lá, acaba com o shape do cara. Desgraça. Eu estou falando dadas condições normais de temperatura e pressão. Você está falando de um cara que seja ruim. Dentre os caras bons, é aquele negócio. Tem vários caras que são bons. Entendeu? O que vai mudar mais vai ser o próprio atleta do que o cara. Sim. Se fosse assim, porra, eu já estava no Olímpia. Eu chamava o Pacho para ser meu treinador e ele me bota o shape em mim. Não, mano. Exato. Melhor analogia impossível, né, Diego? Porra, se você era só pagar o Pacho 5 mil por mês, eu estava no Olímpia, porra. Lembra quando o Júlio era o principal e tal? Aí o pessoal falava assim, ah, Jason, vai lá, vai lá, compete, não sei o quê e tal, o Júlio te treina. Eu falei, vocês acham que é assim? Você pega o melhor treinador do mundo, você acha que vai ficar shapeado? Hahaha. Tem. Tchau. Tchau. Obrigado.